Somos o que temos, não é verdade? O teu perfil não mente e a ciência também não. Através de vários testes conseguimos apurar que não gastas muito para teres o que queres. Isso é fantástico! As marcas a que dás mais importância são bastante acessíveis em termos de preço. A tua eficácia promocional ou desconto ou saldo científica está nos parâmetros certos. Bem, o teu perfil de Facebook não se pode queixar de falta de fotos. Quem talvez se queixe é a tua carteira. Visto que deves querer estar sempre bem em qualquer foto, calculo que os teus gastos em produtos de beleza e roupa sejam top. Que tal optares daqui em diante por fotos só de cara ou de corpo inteiro? Assim só tens de gastar dinheiro de uma maneira. Ou em roupas ou em produtos de beleza. Ok, já percebemos. Tens muitos amigos. O nosso fotogramofo descobriu que as fotos em que tu estás têm vários pares de olhos. E se por um lado é bom estar com os amigos e sentires-te sociável em grande escala, por outro, sabes que as tuas contas vão estar sempre divididas. Já dizia ao meu pai, conta dividida, poupança garantida. O meu pai falava assim... italiano. Já ouviste falar de desperdiçase? É uma enzima que vive no organismo dos humanos e que desbloqueia comportamentos de maior ou menor consumo. Os teus gostos dizem-nos que estás com excesso de desperdiçase. Conseguimos encontrar vestígios de fast food, o que implica que andas a gastar dinheiro fora de casa. E embora possa parecer que estás a gastar menos dinheiro, porque este tipo de comida é digerida mais rapidamente, vai-te obrigar a comer mais vezes, logo a poupar menos. Percebeste? Hum... curioso. O nosso fotogramofo analisou as tuas fotos e descobriu que estás muitas vezes sozinho. Hum... tão sozinho... hum... dividir contas é meio caminho andado para ser cientificamente poupado, sabias? Vai ter com os teus amigos. Quanto mais são a pagar, menos cada um paga. É a lei da economia poupadinha ou financeira. Caso tenhas um grupo mais pequeno de amigos, podes sempre começar a fazer apostas que sabes que vais ganhar e pões os teus amigos a pagar alguns dos teus gastos. Hum... bom... Temos aqui um alertazinho nos gastos que fazes em marcas caras. Em princípio, não é muito alarmante. Temos solução para isto. Imagina as promoções e os saltos como uma corrida em que só os melhores ganham. Eu disse os melhores. E tu queres ser dos melhores, não queres? Então vai-te preparando, está atento. E não olhes a meios para teres o que queres pelo mínimo possível. Hum... 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 hum...